Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Hoje, dia 12 de julho de 2022, iniciaremos as partidas de volta da Copa do Brasil, oitavas de final. E a partida que abre esse momento é o confronto entre Atlético Paranaense e Bahia. Primeira partida foi na Bahia, o Atlético Paranaense ganhou de 2 a 1. O Bahia agora tem que tentar reverter esse resultado. Se o Bahia fizer 1 a 0, já vai para os pênaltis. Então não é um resultado que você diz, não, o Bahia não tem chance nenhuma. O Bahia tem chance, faz um gol, segura, leva para os pênaltis, no pênalti pode se classificar. A vantagem do Atlético Paranaense é boa? É boa. Além de ter ganho fora, o time do Atlético Paranaense é melhor do que o do Bahia. Ponto. Mas o que isso quer dizer em mata-mata? Não quer dizer muita coisa. Nós já vimos acontecer grandes viragens no futebol brasileiro. E levando-se em conta que não necessariamente o favorito vai ganhar, a gente pega como exemplo a última rodada do Campeonato Brasileiro, de Série A e Série B. O Atlético Paranaense jogou fora de casa contra o Goiás, mas era o favorito. Perdeu. O Bahia era o favorito contra o Vila Nova, que é o último colocado da Série B. Não ganhou. Empatou. Então, irmão, está em aberto. Apesar do favoritismo no furacão, está em aberto. E é sobre isso que a gente vai falar rapidamente. Eu já falei um pouco do que eu penso no vídeo anterior. Quando eu falei sobre os palpites, análise e cotações da Bet7K, o primeiro é sobre esse jogo. Então, eu já falei um pouco sobre lá, sobre o que eu vou falar, mas aqui eu vou dar mais uma passada, de repente, um pouquinho mais tática, de acordo com as escalações que vai ter. Porque o Bahia tem desfalques e o Atlético Paranaense também tem desfalques. E desfalques importantes. Então, é esse pré-jogo entre Atlético Paranaense e Bahia, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, que o seu amigo Magalhães, junto com a Bet7K, vem falar agora. Então, eu já peço a você, meu amigo, torcedor brasileiro, que é compor o canal Razão com o Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022992254512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, que a gente vai fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Razão com o Magalhães, aqui embaixo, o Dezo. E agora você pode ajudar. Através do Valeu, que esse coração com cifrão que está do lado do Compartilhar aí, e também através da Bet7K. Você se registrando com o nosso link exclusivo, que está na descrição do canal, e nos comentários fixados, você fazendo esse registro, e no primeiro depósito, você ganha 100% de bônus. 100% de bônus. Só um detalhe, qualquer site de apostas, qualquer um que te dá bônus, tem regras. Então, leia uma regra. Porque eu estou vendo uma porrada de gente reclamar. Ah, eu botei o meu dinheiro, e não estou conseguindo retirar. Dá uma olhada se você está cumprindo as regras. Mas se você estiver cumprindo todas as regras, e eles não estão pagando, corre atrás, irmão. Corra atrás, porque é seu direito. Mas leia as regras. Qualquer site tem regras. E vamos ser bem sinceros, não estou aqui para defender site de aposta, não. Tem um site de aposta que está com a gente aqui, mas não estou para defender, não. Mas tem muito malandro apostador, que tem um monte de macete. E o cara que eleva esses macetes, para todos os sites, é um site que está travando, porra. Tem jogador que não age de boa fé. Aí não consegue retirar o dinheiro. Aí fala que o site que não presta. Então, irmão, você leia, leia o regulamento de como funciona esse bônus. Beleza? E a BF7K, como eu falei, não é só futebol. Tem basquete, tem vôlei, tem atletismo, tem cassino, tá? Então, tem um leque de oportunidades para você. Mas vamos lá, galera. Vamos lá para a gente falar sobre esse jogo aí um pouquinho. Bom, tanto o Atlético Paranaense quanto o Bahia tem desfobos. O Atlético Paranaense não pode ter o Orejuela. Bom, na minha opinião, o Orejuela não é desfalque. Mas não pode ter o Vitor Roque. Por quê? O Vitor Roque já jogou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro. O Vitor Roque é desfalque. Não ter o Vitor Roque é desfalque. E também tem o Christian que está machucado, o Julio Mar, o Reinaldo, o Thiago Heleno e o Vitinho, que já está há algum tempo já machucado. Mas para mim, o maior desfalque mesmo é o Vitor Roque. O Thiago Heleno a gente nem pode falar porque ainda não jogou. Mas o grande desfalque é o Vitor Roque por parte do Atlético Paranaense. Já em relação ao Bahia, o Bahia tem oito desfalques. Oito desfalques. O Bahia não tem, por lesão, não tem o Luiz Henrique que é o lateral, o Marco Antônio que é o atacante e o Rezende que é o volante. E tem jogadores que já atuaram, que é o caso do Tite, o Emerson Santos e o Rildo. O Rildo faz muito desfalque. Então, para mim, os maiores desfalques aí, na minha opinião, para o Bahia é o Rezende no meio de campo ali e o Rildo que tem o drible, tem a velocidade, mas tem jogadores do Bahia ali que também poderiam ajudar. Então, para esse jogo, o Atlético Paranaense já leva mais uma vantagem porque os desfalques que o Atlético Paranaense tem é muito menor que o do Bahia. O Bahia tem oito desfalques. Desses oito aí, pelo menos uns três ou quatro do Bahia ajudariam muito. E, na minha opinião, do Atlético Paranaense, o grande desfalque é apenas um, que é o Vitor Roque. Então, mais uma vantagem para o Atlético Paranaense. Por que mais uma vantagem? O Atlético Paranaense já ganhou de dois a um na primeira partida. Joga em casa. O time é mais forte que o do Bahia. E os desfalques do Bahia são maiores do que o do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um leque de vantagens em relação ao Bahia. Sendo assim, o time do Atlético Paranaense deve ser, deve ser, o seguinte. Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Nico e Abner. Hugo Moura, Eric, Terange, Pedro Rocha, Canóbio e Pablo. Um bom time. bom time para disputar essa partida contra o Bahia. Praticamente, o time titular ali. Na minha opinião, o único que não seria titular na minha escalação é o Pablo, que eu coloco o Vitor Rocha. Mas, basicamente, o time titular. Já o Bahia, vem com Danilo Fernandes, André, Inácio, Luiz Otávio, Matheus Bahia. Patrick De Luca, Miqueias, Mugni e Daniel. Raí e Rodaliga. Bom, é um time que não é ali um time que faltam algumas coisas ali pelo lado direito. Apesar que o André pelo lado direito também está mais ou menos igual ali o Luiz Henrique. Matheus Bahia, muito mais ou menos, né? O Patrick De Luca, Migueias, Mugni e Daniel, mais centralizado. O Raí e o Rodaliga. O Raí é um bom jogador, mas não passa disso. Eu prefiro o Hildo. Prefiro o Hildo no lugar do Raí. pela escalação, pela escalação do Bahia, o Bahia não vai para dentro. O Bahia não vai para dentro do Teto Pranense. E também não deve ir mesmo. Porque se o Bahia partir para dentro do Teto Pranense, vai tomar um saco. Vai tomar um saco. Por quê? O Filipão é estrategista. O Filipão é estrategista. O Filipão, acredito eu, que ele até pode, início de partida, querer dar um sufoco no Bahia. Até pode. Querer dar um sufoco, marcar alto o Bahia para tentar fazer um gol e ter uma montagem maior. Mas não é muito característica do Filipão. acredito que o Filipão vai começar esperando para ver o que o Bahia vai fazer. Só que com essa escalação, o Bahia não tem muita velocidade. Porque só tem um jogador de velocidade, que é o Raí. Tem dois jogadores de meio, o Daniel e o Mugni, que são mais de criação. Ele vai ter velocidade pelas laterais. Um pouco com o Matheus Bahia e o outro com o André. Então é um time, na minha opinião, o Bahia montado. Um time mais para cadenciar, para segurar mais a bola e tentar jogar a bola. Tentar ir aos poucos para o ataque. Não é um time de contra-ataque. Esse Bahia não é um time de contra-ataque. É um time para tocar a bola, fazer a bola girar. Então, é por isso, por isso, que eu acho, na minha opinião, até pela escalação do Atlético Paranense, que tem o Pedro Rocha, que fica variando ali com o Pablo, centroavante, mas joga aberto. O Canobi, que tem velocidade pelo meio, pela ponta. O Teranjo, que tem a criação. O Pablo, que sai da área, também para fazer essa criação. Acaba que o Atlético Paranense também entra com um time que vai ter muita velocidade pelo lado do campo com o Canobi, mas que também cai para o meio. Então, olhando a escalação, o time do Atlético Paranense é mais veloz. Tem mais velocidade pelos lados do campo. A marcação do Atlético Paranense é mais forte, porque, na minha opinião, o Hugo Moura é melhor do que os dois volantes do Atlético Paranense. O Hugo Moura sozinho. Ele acaba marcando mais com o Patrick do que eu me quero. Minha opinião. Tem o Pedro Rocha, que pode jogar pelo lado. O Canobi também e o Pablo Centravani. Só que o Pablo sai muito da área e quem entra é o Pedro Rocha, que acaba entrando muito fazendo essa troca com ele. E tem o Teranjo, que tem a criação nessa jogada pelo lado, pelo meio de campo. Mas não é nenhum time que vai jogar aberto. Nem o Bahia, e nem o Atlético Paranense que são aqueles jogadores que vão jogar aberto para fazer o contra-ataque. Mas tem saída de contra-ataque. O Bahia com o Daniel, com o Raí, e a saída de contra-ataque do Atlético Paranense vai ser mais com o Canobi, mas também pode com o Pedro. Então, o Bahia, um time mais cauteloso, que vai tentar construir a jogada de setor em setor. O Atlético Paranense, Furacão, tem boa criação de jogada, tem o Hugo Moura que começa a jogada de trás. Se o Bahia quiser neutralizar o Atlético Paranense, não pode deixar o Hugo Moura solto. Se deixar o Hugo Moura solto, ele vai criar jogada. Mas, Magalhães, a gente marcar o Hugo Moura lá em cima, vai dar espaço aqui embaixo. Não tem saída. O Bahia tem que optar. Se ele deixar o Hugo Moura solto, ele vai criar. Se você deixar o Terence solto, ele vai criar. Ah, eu tenho que jogar tudo atrás? O Bahia precisa, pelo menos, fazer um gol. Não dá para jogar o tempo inteiro lá atrás. Mas também o Bahia, para manter a esperança, não pode ir igual um louco, porque tem qualidade técnica. Com o Pablo, com o Canobi, com o Pedro Rocha, as laterais, chegam muito bem à frente e tem muita velocidade. O Atlético-Branense tem muito mais opções do que o Bahia. Então, para não me alongar muito, o Bahia não é, não, pela escalação, não vai ser um time que vai jogar todo atrás para ser no contra-ataque. Não vai ter contra-ataque. Porque o Mugner é lento, o Daniel também é lento, o Rodalhé também tem velocidade. Só vai ter com o Raí. Então, o Bahia não está escalado para contra-atacar. O Bahia está escalado para ficar com a bola, para jogar com a bola no pé. O Atlético-Branense também tem a qualidade de jogar com a bola no pé, mas o seu treinador não é muito adepto de trabalhar essa bola. É mais vertical, de deixar mais a bola com o adversário. Então, pelas escalações, o Atlético-Branense vai explorar mais o contra-ataque e o Bahia vai ficar um pouco mais com a bola. Até porque o Bahia precisa ganhar. Porém, o cenário é mais favorável para o Atlético-Branense. Está jogando em casa. E os seus jogadores de frente, você pegar os quatro da frente do Atlético-Branense. Terence, Pedro Rocha, Canobre e Pablo. É mais forte do que Patrick, Miquel, é mais forte do que Mugni, Daniel, Raí e Rodalheiro. Porém, dá para competir. Dá para competir. Eu não vou colocar nem o Hugo Moura e o Eric, que são os volantes, porque eles são melhores do que o Patrick de Lucro e Miquel. Beleza? Mas os quatro da frente, dá o Bahia competir. Então, eu, eu particularmente, acho que o Anderson Moreira está escalando certo. Congestionando o meio de campo, dificultando o toque de bola no meio de campo e tentando jogar de uma maneira mais pausada, mais cadenciada com o Atlético-Branense. Então, a armação do Bahia tem que ser essa. O Bahia não pode acelerar o jogo. Porque se o Bahia for para a aceleração do jogo contra o Atlético-Branense, vai perder. O jogo acelerado vai favorecer o Atlético-Branense. Se o Bahia for para o fight, jogar aberto, corre o risco de tomar um saco com o Atlético-Branense. Então, a característica para o Bahia é cadenciar o jogo e picotando o jogo. Quando chegar 20 minutos do segundo tempo e está empatado, aí arrisca. Mas se eu sou o treinador, do Bahia, eu vou mastigando o jogo, picotando o jogo, picotando o jogo, picotando o jogo, picotando o jogo, até o segundo tempo. Quando começam as substituições e os times estão mais cansados. Tanto um quanto o outro. Porque aí vai ter espaço para os dois lados. Seria bom o Bahia fazer um gol logo de cara? Lógico. Mas também para se arriscar assim, você pode correr o risco de tomar logo o gol e colocar qualquer tipo de chance que o Bahia tenha para o ralo. Eu, particularmente, eu ia mastigar o jogo até o segundo tempo. Ia picotar o jogo, ia quebrar o jogo se eu sou o Bahia. Ia picotar o jogo até os 15, 20 minutos do segundo tempo. Depois eu abri o jogo e seja o que Deus quiser. Então, essa seria a minha tática e por isso acho que a escalação do Bahia nesse formato aí está legal para esse convênio com o Atlético Paranense. E o Atlético Paranense vai com o que tem de melhor sem o Vitor Roque. Para o Atlético Paranense seria muito bom que o Bahia viesse para dentro, o que eu não acredito, pelo menos no início. O que o Atlético Paranense tem que fazer? Óbvio, tem que marcar no meio campo ali, prender o Moura e Patrick, mas abrir bem Pedro Rocha e Canóvio. Deixar os dois bem abertos e o Pablo e o Teranes variando, porque quando recuperar a bola, dar a bola para o Bahia, marca do meio para trás. Quando recuperar a bola, espaça o jogo, abre o jogo pelas pontas, porque aí vai obrigar o time do Bahia a balançar de um lado para o outro e você pode fazer aquelas viradas de bola que o Filipão é especialista em treinar isso, viradas de bola e conseguir o gol e a vantagem, uma vantagem maior no placar. Bom jogo, acredito que com estratégias diferentes, mas vantagem, vantagem, quem tem o Atlético Paranaense por jogar em casa, por ter vencido a primeira partida, por ter um time melhor e por ter menos desfalques. então está tudo a favor do Atlético Paranaense. Porém, nós já vimos muita coisa, muita virada, muito time que não era o favorito surpreender e se classificar. Tudo em aberto, tudo em aberto, mas a vantagem é do Atlético Paranaense. um grande abraço, até mais e que vença o melhor. Fui!